E minha irmã, tu conhece a Annalise que trabalha lá na Caixa Econômica? É porque assim, eu fiz o meu cadrasto, né, pra receber esses 600. Aí tá com mais de 5 dias que eu fiz, aí toda vez que eu vou consultar, diz assim, seu cadrasto único está em Annalise. Aí eu queria saber se tu conhece ela, pra mim ir direto lá na Caixa, falar com ela, ver se ela libera meu cadrasto, entendeu? Porque eu tô precisando de mais desses 600, minha irmã. E eu queria falar diretamente com ela, porque nada como a gente resolver o problema da gente diretamente com a pessoa, né? Porque esse negócio de internet, minha irmã, atrasa as coisas da gente. Então eu indo lá falar pessoalmente com ela, com a Annalise, aí eu resolvo, né? E quem sabe na mesma hora eu não recebo. Ela bota lá o meu, né, e eu recebo logo.